A Dona Aranha subiu pela parede Pega a chuva forte, pega a chuva forte Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é corajosa e muito insistente Sobe, 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 sempre está contente A Dona Aranha subiu pela parede Pega a chuva forte, pega a chuva forte Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é corajosa e muito insistente Sobe, 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 sempre está contente A Dona Aranha desceu pela parede Pega a chuva forte, pega a chuva forte Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é corajosa e muito insistente Desce, 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 sempre está contente